Professores e estudantes não indígenas seguem sendo maioria nos espaços acadêmicos. E os poucos indígenas que acessam as universidades por meio de ações afirmativas, muitas vezes têm que lidar com a falta de letramento dentro das instituições e com currículos que ainda apresentam resquícios colonialistas. Já no que diz respeito à pesquisa e à preservação de artefatos indígenas, alguns museus possuem acervos milenares dos povos originários. E diante dessa riqueza de dados, a responsabilidade dessas instituições hoje é contar essa história da forma correta, dando voz e vez aos verdadeiros protagonistas. No programa de hoje, vamos falar sobre saberes indígenas e decolonização. Dentro do contexto atual da sociedade, olhar as diversas questões sobre a perspectiva decolonial dos povos originários é a grande virada de chave. Qual deve ser o olhar das universidades e dos museus para atender as demandas contemporâneas de inclusão e a troca de saberes com as comunidades indígenas? Quem vai nos ajudar a responder essa questão é Valmir Pereira, antropólogo no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado e professor na Escola de Humanidades da Unicinos. E também Antônio Soares, historiador e arqueólogo no Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos! A gente está falando aí de mães indígenas, de pais indígenas, dos velhos dentro da universidade, das crianças dentro da universidade e não se tem essa fala, pelo contrário, se tem um acesso, mas se nega a permanência. Então a gente está falando aí de um processo ao qual a gente é inserido e ao mesmo tempo é menosprezado, porque a gente está ao mesmo tempo, a gente é excluído. Então há pouco tempo a gente ainda estava lutando pela Casa Estudante Indígena, para que a gente conseguisse ficar com as crianças nesse espaço, que a gente conseguisse levar as crianças, não tem essa separação, essa divisão entre mãe e filhos, assim como os nossos velhos, eles estão reunidos com a gente. É bem pertinente essa colocação da Rejane. Valmir, eu gostaria que tu complementasse essa fala dela. Ela fala de uma situação muito específica, que são as questões familiares dos indígenas, essa falta de acolhimento das universidades para entender essa extensão da aldeia dentro das universidades. Queria que tu complementasse e falasse um pouco mais do que falta nessa acolhida, além do acesso à universidade. Bom, eu acho que é importante, de saída, dizer da importância desse diálogo, dessa troca de conhecimentos e que esse tema, então, da presença indígena nas universidades, torne-se algo recorrente nos nossos diálogos, na insera pública e nos meios de comunicação em geral. Eu acho que a primeira questão que a gente pode trazer é a seguinte. O que acontece quando pessoas indígenas, pessoas negras, adentram, ocupam o templo branco das universidades? A universidade, tradicionalmente, tem privilegiado setores da sociedade brasileira, a nível mundial, eurocentrados. E a fala da Regiane, que é uma referente indígena importante, é uma doutoranda no campo da antropologia social, ela é significativa porque nos aponta para o seguinte. De saída, não se trata apenas de estar dentro da universidade, mas estar na universidade de forma respeitosa, qualificada e trazendo a produção dos seus conhecimentos, dos seus saberes. E acho que talvez isto seja um dos pontos centrais dessa conversa. A rigor, a presença indígena deve ser louvada como uma ação afirmativa importante e que nos coloca respondendo afirmativamente a um conjunto de situações históricas que invisibilizou e que subalternizou a presença indígena no próprio país e nesse espaço, que é um espaço de poder importante. A fala da Regiane, Caigang, era significativa porque fala de que, além da entrada, é preciso ter uma acolhida. E essa acolhida, naturalmente, precisa ser respeitosa e que reconheça essas diferenças no trato da questão educacional. Para os povos indígenas, particularmente para os povos caigang e comunidades do sul do Brasil, é importante estar com seus entes, com crianças, com os mais velhos, os cofás, que se chamam. E isso a gente não tem em todos os ambientes acadêmicos. Então, acho que isto é um dos pontos que a gente pode continuar conversando ao longo do programa, mas que, de fato, a gente precisa contemplar. Para termos uma inclusão de verdade, é preciso que os conhecimentos indígenas, eles estejam dentro da universidade e o modo de ser e de estar no mundo indígena venham juntos, apareçam juntos. Antônio, quando a gente fala em universidade, a gente não pode esquecer que os gestores e curadores que trabalham em museus passaram por universidades. E muitos gestores, a maioria deles, são homens brancos héteros com mais de 40 anos e que provavelmente não tiveram o privilégio de usufruir desse processo de inclusão com pessoas indígenas, com quilombolas. Como é que tu acha que reflete essa falta de inclusão lá na base, dentro da academia, para os museus? Se existe algum reflexo? Com toda certeza, Clarissa. E eu vou mais além, assim, os museus, eles são instituições inseridas numa sociedade que é fruto de uma colonização, de um processo colonial. Portanto, a historicidade dos museus está justamente vinculada a esse processo colonial. Então, receber os saberes indígenas dentro dos museus, sobretudo museus que abrigam coisas indígenas, é, sobretudo, dar sentido para essas coisas. E nós, como os egressos da universidade que estamos lá, e eu, falando por mim, tem uma formação que vem dessa virada de chave, de entender que é preciso levar a sério o que os povos originários falam sobre si e sobre suas coisas. E esse levar a sério produz um entendimento sobre essas coisas que pode justamente ser poderosíssimo na reflexão social que o museu se propõe a fazer. Os museus são lugares de memória, são lugares voltados para fazer uma reflexão social da sociedade onde ele está inserido, ou seja, a sociedade não índia, a sociedade branca, euro-ocidental, fruto de uma colonização. E falar sobre isso pode ser tão belo, porque os saberes ancestrais indígenas têm essa beleza do seu ser no mundo, dessa outra visão, outra cosmovisão, vamos dizer assim, e outra situação no mundo, e que produz uma fruição, que também é o objetivo do museu. Certo. E essa fruição, ela pode ser também aliada com um certo sentido doloroso de perceber a colonização. Certo. Olha só, a Rejane também fala um pouco sobre os museus. Vamos ouvir e conferir o que ela tem a dizer e a gente continua essa conversa. Quando a gente fala aí de artefatos indígenas, a gente está falando de uma saúde, de uma educação milenar, que foi passada e repassada de geração em geração e que foi parar muitos desses artefatos em museus. E que muitas vezes também ficam esquecidos. Porque quando fala da questão indígena, a gente está falando aí de curadores não indígenas, que levam fama, levam lucros em cima de territórios que são apagados e são silenciados. A gente gostaria muito que esses espaços tivessem indígenas que representassem o seu povo. Eu sempre falo que o meu maior desejo, o meu maior sonho é que a gente tenha representatividade em todos esses espaços, aonde a gente consiga falar na nossa língua para receber um parente. Aonde a gente coloque, enfim, quadros, músicas que o nosso povo ouça e se encontre ali. E não apenas os não indígenas. Porque é bonito falar da cultura indígena, mas na prática a gente nega essa existência. Então, acho que talvez a gente tenha que parar e tentar reparar o mínimo de 523 anos de luta e resistência dos povos indígenas. Forte isso que ela falou, né, Antônio? O que você teria que complementar com a fala da Rejane? Bom, a Rejane está coberta de razão quando fala da não representatividade dos povos originários na sociedade brasileira como um todo. Porque realmente há um apagamento social, porque no processo colonial houve uma brutalização não só com os corpos indígenas que a gente lê e ouve na história, mas também um desprezo total com o seu conhecimento, com os seus saberes. O colonizador ou tratou os povos indígenas como bárbaros selvagens ou como primitivos infantilizados. Ou seja, desprezando totalmente os seus saberes e essa ausência de pessoas indígenas é fruto do processo colonial. A gente não pode esquecer da historicidade do Brasil. Então, esse apagamento, essa não presença de indígenas também é um reflexo, assim como é um reflexo nos números sociais no Brasil, a desigualdade produzida pelo processo colonial. Então, dentro dos museus é necessário, sim, essa comunicação dos museus, sobretudo museus que abrigam artefatos, objetos indígenas, como o Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul, onde eu sou analista, esses museus precisam comunicar de uma maneira que façam sentido esses objetos para dentro do universo em que eles foram construídos. E essa percepção constrói justamente o que a gente precisa de uma reflexão social da nossa sociedade, do público do museu, para construir sentido sobre si e sobre esse apagamento, para levar justamente essa percepção do processo colonial. Valmir, voltando a falar das universidades, porque a gente está falando aqui de duas instituições muito importantes que trabalham com pesquisa, conhecimento, tu tens uma experiência também na universidade privada. Te pergunto, como é que estão as universidades, ou como é que está a universidade privada que tu atuas com relação à inclusão e as ações afirmativas para os povos indígenas? Porque as universidades públicas já têm aí uma trajetória, uma caminhada, como é que está essa questão, essa comparação? Bom, acho que é interessante pensar de saída que, quando a gente vê os números dos últimos anos, talvez das duas últimas décadas, que é onde a gente tem uma política, então, afirmativa, e que acaba corroborando a entrada de indígenas nas universidades, a gente tem um quadro hoje, em 2024, que aponta dois terços de estudantes indígenas nas chamadas universidades comunitárias, privadas. Eu prefiro classificá-las como universidades públicas não estatais, enquanto a gente tem nas universidades públicas estatais, as chamadas federais e estaduais, um grupo de estudantes que comporta 25%. Bom, trago esse dado inicial, porque isso já mostra a importância de que essa inclusão seja levada a efeito reconhecendo esses conhecimentos indígenas, mas, sobretudo, produzindo uma relação dialógica em que um termo, que é um termo-chave e que os indígenas recorrentemente têm utilizado, é fundamental, a saber. A ideia de interculturalidade. É preciso que nós, cada vez mais, venhamos a interculturalizar essas universidades públicas estatais e públicas não estatais, comunitárias, privadas. O que isso significa? Significa que, para além da entrada e dos processos de acolhida, de permanência e de saída dos estudantes indígenas, é preciso que hajam trocas interculturais. A partir do currículo, a partir das concepções e cosmovisões dos macro-campos indígenas, são filosofias, são cosmovisões, são percepções da realidade social, da relação do homem com a natureza, e, em contrapartida, essas percepções hegemônicas do campo colonial ocidental moderno. Enquanto a gente não avançar para esse processo de interculturalidade, a fala da Regiane, que é importantíssima, ela fica vista como uma fala significativa, mas que com pouca efetividade no mundo da vida. Ou seja, as universidades precisam fazer um esforço. E, quando eu falo as universidades, eu estou falando as suas autoridades, o corpo docente, o corpo administrativo, para entender a presença desse corpo, desses corpos indígenas, mulheres, jovens, que são mães, que estão, que levam suas crianças, seus filhos para dentro da universidade, e aí não há esse espaço, às vezes, de acolhida, como foi dito no início do programa. Os próprios jovens indígenas, hoje, já têm uma expectativa com a universidade que extrapola em muito a perspectiva de formação profissional a todo um investimento indígena dos vários povos, dos 305 povos e 275 línguas. Então, uma diversidade fantástica e importante no país. E acho que esse movimento precisa ser um pouco mais avançado, um pouco mais rápido. Hoje, a gente tem ainda um caminho... A trilhar ainda, né? A trilhar, sem dúvida. Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta a continuar com esse assunto. Estamos de volta e seguimos falando sobre saberes indígenas e decolonização. E agora a gente ouve Laércio Gomes Caraí, indígena Mibiá Guarani, o primeiro indígena formado no curso de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me formei recentemente no curso de História, em licenciatura. E, como eu disse antes, eu trago demandas dessas comunidades, não só da minha comunidade, mas como todas as comunidades guarani e outras etnias presentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, todas essas demandas que a gente tenta, de alguma forma, sempre estar trazendo nas discussões aqui na sociedade. Por exemplo, a gente se forma aqui, não só em História, mas em outros cursos, né? Da saúde, das políticas públicas. Então, o que a gente aprende aqui, a gente leva para a comunidade, mas a gente filtra as coisas boas e ruins, né? Tipo, levar só as coisas boas para a comunidade. A gente tenta orientar as pessoas, as nossas lideranças também, que são muito importantes nesses movimentos a respeito das lutas indígenas, né? Sobre o território, sobre a saúde. Meu objetivo como professor de História também é falar da história indígena, de como trabalhar essas questões nas escolas, nos museus e outros institutos educacionais. Então, o meu papel também é trazer essa história indígena de uma perspectiva guaraní, né? De uma perspectiva indígena, né? Onde a gente possa falar da história indígena, né? Num olhar indígena para as pessoas não indígenas, né? Eu conheci o Laércio num evento promovido no Museu Júlio de Castilhos durante o Abril Indígena. Ele participou de um debate juntamente com a antropóloga Silvia Copé e com você, né, Antônio? E eu acho que o Laércio é o exemplo de como a comunidade indígena pode fazer parte dessa narrativa, contando a própria história dentro dos museus. Como é que isso pode acontecer na prática? Bom, na prática, o Laércio tem toda a razão quando diz que a história indígena, ela precisa ser contada por indígenas, né? Afinal de contas, o termo é história indígena. Eu utilizo os recursos da história indígena para contar a história colonial brasileira. Porque, eu insisto nesse ponto, nós precisamos entender que a historicidade das coisas, elas estão presentes no momento em que vivemos, nessa sociedade que vivemos. E a inserção não só dos corpos indígenas, através das cotas, nas universidades, nos museus, contando a sua história, a inserção dos saberes é tão importante quanto, né? Então, eu acredito que não se trata tanto de troca de saberes, mas sim da inserção dos saberes indígenas, da recepção desses saberes, porque foram sistematicamente desprezados durante o processo colonial. E essas instituições representaram durante muito tempo o discurso elitista, colonialista da sociedade. Então, essas instituições, inserir os saberes indígenas, é, por demais, poderoso, né? Na tentativa de furar a bolha da sociedade e criar um novo senso comum social, mais inclusivo, mais abrangente, mais humano, a respeito justamente dessas pessoas que foram brutalmente... Sofreram muito com o processo colonial, novamente, dizendo, né? Certo. Valmir, eu vi ali que tu estava acompanhando a fala do Laércio e eu percebi ali uma vontade tua latente de fazer um comentário, de falar alguma coisa. É bem interessante, é bem profundo isso, bem do coração do Laércio, essa fala dele. O que mostra muito, assim, essa visão coletiva das comunidades indígenas, né? E a missão dele de voltar para a aldeia e passar esse conhecimento. Então, o Laércio é um desses jovens, né? Guarimbiar. O Laércio, desculpa. E de tantos outros indígenas que frequentam, que ocupam as universidades e depois têm este vivo interesse de retornar para as suas coletividades, para as suas comunidades e começar a trabalhar com as lideranças políticas e espirituais e com as crianças. Alguns deles voltam a ser professores dentro das aldeias, outros partem para o campo da saúde, como agentes de saúde, como enfermeiros, psicólogos, no caso da Regiane, que inicialmente fez uma fala muito legal, muito interessante. Mas o que eu acho interessante, na fala do Laércio também, que tem uma profundidade, assim como a gente, na pergunta anterior, assentou a importância da interculturalidade, da universidade se interculturalizar, dos espaços de instituição e memória, como museus, a esfera pública, na verdade, de modo geral, precisa interculturalizar. As próprias universidades são pensadas hoje como territórios indígenas. A perspectiva coletiva dos povos indígenas no Brasil é universidade e território indígena. Então, indigenizar a universidade é exatamente trazer a presença física dos corpos, mas trazer o que é de mais sagrado, mais importante, a espiritualidade, a produção de conhecimentos, a troca de saberes e de conhecimento. Quando a gente percebe que esse é um caminho desejado pelos povos indígenas, a gente começa a entender o esforço que os povos indígenas têm feito nas últimas décadas, onde a gente tinha um número muito pequeno, abaixo de 10 mil pessoas no ensino superior. E hoje esse número é mais do que quintuplicou. A gente está chegando próximo a 70 e poucos mil referentes indígenas na universidade. Isso é um salto qualitativo importante. Não é tudo, mas é um bom caminho. É um bom caminho, né? Uma outra questão, eu estava conversando com o Laércio, né? Essa entrevista, ela teve mais tempo. E ele falou uma coisa muito interessante que, de certa forma, eu me identifiquei. Ele disse que ele conheceu o racismo quando ele entrou na universidade. Porque antes de sair da aldeia, ele não sabia que tinha essa coisa de ser branco, de ser preto, de ser claro, de ser escuro. E que dentro da relação dele com a universidade é que ele descobriu isso. E eu me lembro que, quando eu entrei na minha faculdade, há 20 e poucos anos atrás, eu, de fato, descobri o racismo foi ali, né? E aí, essa questão eu gostaria de colocar para vocês. Um espaço que deveria ser um espaço de acolhimento e de saber, né? Nós já estamos falando de 2024. Ainda faz com que pessoas tidas como diferentes tenham essa sensação de não pertencimento. Como é que a gente pode se desdobrar sobre essa experiência que o Laércio teve tão recentemente? Queria te ouvir e depois você, Valmir. Bom, sobre o pertencimento, né? Sobre o racismo, né? Essa construção. O racismo, ele é uma construção histórica. O racismo, ele faz parte desse processo de desumanização, não só dos corpos, mas dos saberes, da identidade desses grupos que foram tratados como bestiais, né? Dos grupos colonizados, tanto indígenas quanto os afros, afrodescendentes, né? Em que o incluo. E o racismo é essa construção que a sociedade mantém nos seus espaços, sobretudo nos espaços que tradicionalmente foram elitistas, né? Então, a gente descobre a realidade do Brasil, a história real do Brasil, quando a gente se depara com esses espaços. E isso acontece também em espaços museológicos, em espaços institucionais diversos, né? O preconceito em várias formas, né? Então, o que eu tenho a dizer é justamente isso, que esses lugares são lugares que precisam se transformar. Transformar em mais inclusivos. Essa virada de chave que a gente veio falando, né? Exatamente. Nós estamos chegando no final do programa, mas eu não posso encerrar esse programa sem perguntar para vocês dois, né? Qual deve ser o olhar das universidades e dos museus para atender às demandas indígenas contemporâneas de inclusão? Valmir e Antônio, peço a vocês, gentilmente, que sejam breves, mas não menos profundos na resposta. Bom, se eu pudesse trazer duas ideias ou dois conceitos sintéticos que apontam, então, para esse movimento de continuidade de diálogo e de reconhecimento das alteridades indígenas originárias, eu diria, é preciso descolonizar corações e mentes. Continua sendo fundamental esse movimento. E do ponto de vista mais da universidade, mas acho que cabe muito também para as lições de memória e patrimônio, como os museus, é preciso desconstruir esse olhar eurocêntrico e essas equivocidades, esses preconceitos que levam ao racismo estrutural e institucional na sociedade brasileira em relação aos povos indígenas. E aí a desconstrução de termos básicos, né? Não existe o índio. O índio é uma ficção literária, jurídica. Existe o indígena, o povo indígena de carne e osso. Então, desconstruir é preciso. E assim, vários outros termos equivocados que ainda perpassam toda a educação básica e chegam, incrivelmente, na universidade. Bom, e o segundo termo, que talvez seja tão importante quanto esse processo de desconstrução, é um processo que perpassa toda a educação básica e a universidade, mas é importante que a gente faça um movimento de agenciamento, de protagonismo dos sujeitos indígenas. Só muda a universidade, só muda a sociedade a partir desse empoderamento das pessoas indígenas e num diálogo. Ok, obrigada. Antônio? Bom, eu percebo que a inclusão dos saberes indígenas é uma ferramenta, ou melhor dizendo, é uma realidade que é inevitável. Eu falei em doloroso a percepção do processo colonial, é justamente isso, que esses saberes foram desprezados e que os saberes indígenas são tão ou mais, às vezes, científicos quanto a nossa ciência moderna ocidental. E essa inclusão e essa recepção, na real, porque a agência é indígena de entrar nesses espaços, é na construção, justamente, na desconstrução do racismo estrutural, na desconstrução da percepção da sociedade para com esses grupos que são apagados do convívio social e tidos como infantilizados, tidos como selvagens, não vamos esquecer que até bem pouco tempo na sociedade classificavam os indígenas como silvícolas e incapazes. Então, essa inclusão é importante, sobretudo em espaços museológicos que tratam sobre coisas indígenas. Ok. Eu tenho só a agradecer ao Valmeiro e ao Antônio, como eu falei, esse espaço é muito pequeno para a gente falar sobre esse tema, mas a proposta aqui é justamente trazer a reflexão e, novamente, vocês virão, é que nós continuaremos falando sobre esse assunto. O programa Sobre Nós, infelizmente, chega ao fim. Eu agradeço a sua participação aqui conosco, a sua audiência e você pode também acompanhar o programa no YouTube. Aguardo você na próxima sexta-feira. Um abraço, porque, afinal, tudo é sobre nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto